Leandro Marques em Ibitingo, uma ocorrência de incêndio, rapaz. E o Leandro tem informações nada boas desse fogaréu, né Leandrão? Oi Rodrigo, boa tarde. Uma notícia triste, né meu amigo? Na verdade, quem percebeu esse incêndio foram os vizinhos que imediatamente acionaram ali o corpo de bombeiros, mas infelizmente esse rapaz que não teve a identidade divulgada morreu no local. A casa é de apenas um cômodo e o incêndio começou ali por volta das duas da tarde de ontem. Conforme você vê ali, os bombeiros se mobilizaram, foram ao local, mas esse rapaz que aparece nas imagens morreu carbonizado. De acordo com o corpo de bombeiros, quem percebeu as chamas foram os próprios vizinhos, acionaram, eles foram ao local. As causas ainda são desconhecidas. O que se sabe neste momento é que as investigações, elas devem se aprofundar. Quem sabe foi um curto circuito ou algo do tipo, mas isso a Polícia Civil vai seguir investigando para trazer um panorama completo de toda essa situação. Esse rapaz foi enterrado na manhã de hoje lá no cemitério municipal de Ibitinga. Toda essa ocorrência aconteceu ali na rua José Nelson Gabriel, na Vila Simões, lá no município de Ibitinga. E a gente traz as informações neste momento para quem está em casa lamentando e se consolidando com toda essa, ou melhor, se solidarizando com toda essa família que agora teve a morte desse rapaz. Rodrigo. Ô Leandrão, esse rapaz não escapou. Que Deus possa amparar a família nesse momento. Você já esteve perto de ver a viola em caco? Perdão, Rodrigo, a ligação cortou aqui, eu não entendi. Você já quase viu a viola virar cavaco, caco? Nunca vi, Rodrigo, nunca vi. Mas você correu em algum momento, assim, risco iminente, evidente de perder a vida? Ah, Rodrigo, isso eu já percebi. Na verdade, muitas vezes, principalmente, a gente não tem ideia do que está acontecendo em algumas situações, mas quem está de fora percebe. Por exemplo, a gente pega esse caso que eu acabei de citar desse rapaz. Talvez ali na hora que o incêndio começou, quem acionou foi os vizinhos, então talvez ele nem percebeu que a casa de apenas um cômodo estava em chamas. Então eu já passei por situações complicadas em que eu pensei, já me afoguei, olha, já caí de moto. Então nessa vida a gente tem história para contar. E não é história de pescador não, viu, Rodrigo? Afogamento, onde que foi? Lá no Nortão? Isso, Rodrigo, lá em Natal, Rio Grande do Norte, na verdade, é Deus, né? Graças a Deus, acabou me livrando, mas eu me afoguei quando eu era criança ainda, acabei caindo dentro da piscina e ali os meus familiares estavam reunidos em um churrasco e graças a Deus alguém percebeu que eu estava longe e que tinha essa mania de sempre chegar perto da piscina e ali imediatamente, como o pessoal já estava atento a essa minha movimentação ali nas bordas da piscina, imaginaram que eu estava dentro d'água e foi isso que aconteceu.